Esse é meu mano DJ da Polo, é dele que o mano gosta Não adianta mané Brasil É isso família, essa satisfação DJ da Polo do Dick na voz Lançando mais um coro pra vocês 10 minutinhos no piquezinho do Xeria Quase Pra tropa do Greg E vamos que vamos naquele pique Rapaziada quiser me contratar Só me seguir lá nas redes sociais Arroba DJ da Polo do Dick Número de contato vai tá na descrição E é isso, vamo que vamo nesse pique Hit me pra tropa do Greg 10 minutinhos, muita envolvência Vambora, hein Tropa do Greg Tropa do Greg Tropa do Greg Vamo nessa, vamo nessa, hein De leve, de leve, vem, vem, vambora Tropa do Greg É o Greg Greg, eu te amo Tropa do Greg É o Greg Greg, vem pra recorre Fudeu com os cria, ficou gargada Passa você pra glória do cara Então roça, mulher de quarto, vai Passa você pra glória do cara Ela tatuou meu fogo bem do lado da Xeria K Ela tatuou meu fogo bem do lado da Xeria K Sou fachado, ame Pit bubolado a Vera Sou fachado, ame Foi Pit bubolado a Vera Foi no FB, tá? E lançou Alô Falcão Tatuou Greg Ferreira Pit da tropa dos bravos Tatuou o Portugal Pit da tropa dos bravos Esse é meu dono de jeito a polo É dele que o mano gosta Vamos nessa, hein Alô Portugal Valeu Greg De quatro bebê, vambora Greg, eu te amo Piquezinho do xeré quiz Vem ver de leve Ai amor, ai amor, ai amor, ai amor, ai amor, peguei meu pai Alô E foge toda hora, vem me dar uma botada, uma botada Vem me dar uma botada, uma botada Vamo nessa hein Ah caiu, me maceta, me foge toda hora Mando posta, me maceta, me foge toda hora Vem negrino em me maceta, me foge toda hora Tá porra, me maceta, me foge toda hora Vem me dar uma botada, uma botada NÃO 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 Vem, 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 vambora, hein Vem com a tropa do Greg Vem com a tropa do Greg Fiquezinha do xereco Vem com a tropa do Greg Vem, vem É os malvados, é os malvadão Com a tropa do Greg, olha a coordenação É a tropa, é a tropa do Greg Tá mandando pras meninas Portugal e o Manacaio Tá mandando pras meninas O posto Venegrini Tá mandando pras meninas A tropa tá aí, mulher Se envolve, se envolve Tá mandando pras meninas É vaco, vaco É vucu, vucu, nas novinhas É vaco, vaco É vucu, vucu, nas novinhas Facu, vá É vucu, vucu, nas novinhas Facu, vá É vucu, vucu, nas novinhas É vucu, vucu, nas novinhas Esse é o Greg, esse é o Greg Ferreira Ô mulher, tu não perde a linha Com ele não tem segredo, moleque Só taca nas xoxotas gringa Mas pode ficar à vontade Vamo nessa hein Vem com a tropa do Greg Vem, vem, de leve Vem com a tropa do Greg Vem, vem É os malvados, é os malvadão Com a tropa do Greg, agora perde a nação É os malvadão, é os malvadão Com a tropa do Greg, agora perde a nação Esse é meu quadro de feita Já inventaram o Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-Rã-R Vem pra escolinha da tropa do Greg Então vem mulher Vem pra escolinha Nota 10 pra você Nota 10 pra você Que isso bebê Nota 10 pra você Nota 10 pra você Menina Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você Menina Nota 10 pra você Se eu tô na picada criar que tá aí Portugal que te chama O Acaio que te chama Mano Costa que te chama Vem pra cá vem sem calcinha Benecrine que te chama de Dindapola Que te chama Portugal que te chama Vem pra cá vem sem calcinha Vem foder, vem foder tão vem Na base dos cria Vem foder, vem foder tão vem Vem foder tão vem Vem foder tão vem Vem foder tão vem Esse é meu mano de jeito da porra É dele que o mano gosta Vem foder tão vem 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 Vem no piquezinho 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 Gal e sorriu, elas passou, olhou pro Acaio e sorriu Que puta, que puta safada, elas querem sentar no meu fuzil Que puta safada, elas querem sentar no meu fuzil Que puta safada, elas querem sentar no meu fuzil Elas passou, olhou pro Costa e sorriu Elas passou, olhou pro Venegrini e sorriu Que puta, que puta safada, elas querem sentar no meu fuzil Que puta, que puta safada, elas querem sentar no meu fuzil Passa a buceta na glock, então passa 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 Passa a buceta na glock, na via Os malvados é os malvados Isso aqui é foda É os malvados é os malvadão Pra tropa do Greg olha a coordenação É os malvados é os malvadão Pra tropa do Greg olha a coordenação Vem 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 com a tropa do Greg olha a coordenação Se o pai não se tromba na velhosa E voar E tu faz história Contando ninguém Até assustei com as suas mensagens Fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtindo a noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento com a tua vida Com a mota de luxo entrando Eu vou levar por Com a mota de luxo Eu vou levar por Com acusar com os straggings No momento com o tempo Com o momento Foda-te o tempo E quanto Toma-se Com o meio Faz um favorzinho A polvergada Faz um favorzinho É o ouvido Tu conhece o Greg, moleque, artista que não fode você, sou amiguinha Lá no Portugal, moleque sem peito, fode gostoso, isso não é segredo Tintipico, 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 Tintipico Tu conhece o Acaio, tu conhece o Costa, conhece o Venegrini, e o Mano da Pola Tintipico, 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 Tintipico Que é foder com o sem amor, vem pra cá sem sentimento Que é foder com o sem amor, vem pra cá sem sentimento Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero É só uma botada, má botada, má botada, má botada, má botada, nós malvadas malvatadas É só uma botada, má botada, má botada, má botada, o は 나왔ada Traba do grego, ela é mal dançada Piquizinho, piquizinho Piquizinho, piquizinho Piquizinho, piquizinho O piquezinho da tropa do Greg Isso aqui é foda Greg te amo É os malvado, é os malvadão Elas vem de cantinho Quer se envolver com os faixa Quer ir pra outro estado De leve, é de trem bala A seleção tá formada Alô mulher, se envolvem, vambora Quando tá no carro bicho O mano Greg tá aí Sabe que o homem não pode Vai te fuder gostoso Lá dentro do áudio O mano Greg tá aí Sabe que o homem não pode Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem O mano Greg tá aí Sabe que o homem não pode Vai te fuder gostoso Lá dentro do áudio Ele tem instinto De um jeito diferente Todo, todo tatuado Branco e o salite Hoje eu sou toda sua Não vou perder a linha Mano Greg, seu gostoso Me pega e faz macete Me fode de um jeito Que deixa minha xota crazy Mano Greg, seu gostoso Me pega e faz macete Me fode de um jeito Que deixa minha xota crazy Mano Greg, seu gostoso Me pega e faz macete Me fode de um jeito Que deixa minha xota crazy É de trem bala Esse é meu mano Jay da Polo Ele que você não gosta É de trem bala 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 É isso família Pra finalizar de um jeito certo Rapaziada que curtiu o som Só me segue lá na rede social Que vai tá na descrição Arroba Jay da Polo E lá vocês vão ficar por dentro De tudo que eu postar Do meu dia a dia Do lançamento De todas as novidades E em breve vai vir parte 2 Então pra finalizar E sair de um jeito certo Vamos sair de como nós começou E vamos que vamos nesse pique Tropa do Greg É o Greg Tropa do Greg É o Greg Greg te amo Tropa do Greg É o Greg Greg meu pra redor Fudeu com os cria Ficou garrada Passa você pra na glock dos caras Fudeu com os cria Ficou garrada Passa você pra na glock dos caras Ela tatuou meu fugo Bem do lado da xeca Ela tatuou meu fugo Bem do lado da xeca Sou fachado homem Pedi bobolado a fera Sou fachado homem Pedi bobolado a fera Foi no FB E lançou o fugo do papo Tatuou Greg Ferreira Pedi da tropa dos bravos Tatuou o Portugal Pedi da tropa dos bravos Ai amor Ai amor Ai amor Greg te amo Ai amor Piquezinho do xe-reco Piquezinho do xe-reco Esse é meu pronto De jeito agora É o pedido de novo Toda é o pedido de novo Pedida troca dos Tabum Tabum Tua Pasta pedido de novo Tabum O Venefine Pedida Drogada O que é isso?